Voltamos Brasil, naquele momento mágico né gente, a culinária é vida né, quem não gosta de aprender pratos com esses chefes maravilhosos né, a gente fica olhando em casa assim, ai eu não consigo fazer, não sei fazer, como será? Pois é, hoje o chefe tá aqui ensinando a fazer um ceviche, chefe Luiz, que tá ensinando a fazer um ceviche fantástico, olha Gê, com melancia. Gente, maravilhoso, eu provei aqui agora um pouquinho né, olha que delícia, pode colocar outra fruta ou? Peixe branco com manga combina muito, de peixe branco com manga, eu acho que fica incrível, bem legal, kiwi, peixe branco fica legal, carambola, carambola tem um ácido bem interessante que combina com peixe. Bom, a gente daqui a pouco vai repassar aqui novamente a receita, quem perdeu chegou agora e quer acompanhar nosso ceviche aí de atum com melancia, não é isso não né, Venâncio? Sim, mas vamos ficar bem antenado agora? Vamos ficar bem antenado, enquanto eu como você chama a notícia. Você quer degustando aí? Vou degustando. Então tá, vou chamar o nosso jornalista Fábio Bertolosi, pra gente naquele momento notícia né, o minuto notícia, pra gente ficar antenado o que tá acontecendo né, às vezes acontece notícia e a gente tá na televisão no estúdio, a gente não fica sabendo, mas ele agora traz as informações pra gente. Fábio, boa tarde, é contigo. Boa tarde Nani, boa tarde Gê, que programa gostoso, cada dia uma receita diferente, a gente ali na redação tá com água na boca. Ontem foi um torresmo, né, maravilhoso e hoje esse ceviche, só que ontem eu não comi hein Nani? Ontem foi uma panceta meu bem, panceta maravilhosa. Então eu não comi ontem, você prometeu, mas eu não comi. Mas hoje eu vou deixar um pouquinho de ceviche pra você aqui ó. Vou deixar aí a música também, não dá pra ficar parado aí o cantor, muito bacana, a gente tava dançando ali viu, na redação. Mas vamos às notícias, notícias importantes desta sexta-feira. Hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro assinou a portaria no Palácio do Planalto, que concede um justo aumento aos professores da educação básica, que é um aumento de 33,24% a esses profissionais. O piso da categoria que era de 2.800 reais passa agora pra quase 3.900 reais. Essa medida vai beneficiar aí quase 2 milhões de docentes dessa, que é uma das profissões mais importantes. E além disso, também o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele anunciou, isso a gente tá dando em primeira mão agora aqui pra você, dois editais por meio da CAPES, né, lá do Ministério da Educação e Cultura, com cursos pra formar, cursos de formação e atualização pra 160 mil professores. Esses cursos vão estar disponíveis em mais de 870 cidades do Brasil. Uma notícia muito boa para os profissionais de educação. Agora eu queria falar com a Gisele. Gisele, quantos anos tem essa menina linda aí que tá no estúdio contigo? Seis aninhos, Fábio. Ela já tomou vacina? Ainda não, mas vai tomar. Então aproveita amanhã. Sabe por quê, Gisele? Me conta. Amanhã, aqui no estado de São Paulo, é o dia C da vacinação infantil, pra vacinar toda a criançada contra a Covid de 5 a 11 anos de idade. Em todos os municípios do estado de São Paulo, os postos de saúde vão funcionar das 7 da manhã até as 7 da noite, todos eles, hein? Pra vacinar as crianças dessa faixa etária de 5 a 11 anos. Vou levar. Aplicadas as vacinas, tanto da Coronavac quanto da Pfizer. E olha que notícia legal também. Agora a gente vai falar um pouquinho do Rio de Janeiro ali, terra de Nani Venâncio. A partir de hoje, quem for tomar vacina, as crianças de 5 a 11 anos que forem tomar vacina utilizando o metrô do Rio, elas na volta não vão pagar a passagem. Basta apresentar o comprovante que elas foram vacinadas e o metrô Rio vai dar de graça a passagem. Sabe quanto tá o metrô lá no Rio, Nani? Não. Eu nem ideia. Mais caro que aqui em São Paulo. Sério? 5 reais e 80 centavos. Nossa! É, lá tá salgadinho o preço do metrô. Vai dar uma boa economia aí. Uma boa economia. Pessoas, famílias, né? Que tem 3, 4 filhos às vezes, vão economizar em cerca de 25 reais. É um bom incentivo, né, Fábio? Exatamente. Essa é uma iniciativa de um projeto do Metrô Rio que chama Estação Vacina. Estação Vacina, esse projeto do Metrô Rio que foi super elogiado hoje. Também é uma informação agora à tarde e vale já desde hoje no Rio de Janeiro. Vai aproveitar pra levar amanhã a menina linda, Gisele? Com certeza, viu? Pode achar comigo. E ó, aproveitando pra falar da vacina, uma coisa que aconteceu comigo, gente, é importante a gente andar com o comprovante da vacina, viu? Porque fui numa peça de teatro antes de ontem e ele falou, ah, comprovante da vacina. Eu falei, ih, ficou na outra bolsa, enfim, tive que entrar no site, tirar foto. Então, gente, vai numa peça de teatro, vai em algum lugar, leve o comprovante da vacina pra não perder viagem. Tem até um aplicativo, né? Tem um aplicativo, né? Tem um aplicativo. Tem um aplicativo, né? Tem um aplicativo. Basta baixar na loja de aplicativo aí do seu fabricante, do seu sistema, né? Ou do Android ou do iOS. Tem esse comprovante digital disponível também pra qualquer cidadão. E daqui a pouquinho, às seis e meia da tarde, ao vivo, o RB Notícias traz essas informações que acabei de passar mais detalhadas e também diversas notícias. Hoje a gente vai falar do Supremo Tribunal Federal, nós vamos falar também do encontro entre Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e Xi Jinping da China, que movimentou o mundo. Tá todo mundo meio tenso, né? Com esse encontro, que eles vão fazer uma parceria contra os Estados Unidos. E também, a gente vai fechar o jornal, não podia nem contar, mas vou trazer aqui em primeira mão. O mês de fevereiro vai ser de espetáculos no céu aqui no Brasil. Vai ter chuva de meteoro, vai dar pra ver o planeta Urano de pertinho. E os detalhes, seis e meia da tarde, hoje, com Camila Smits, no RB Notícias. Obrigada, Fábio. Só notícia boa. Tô gostando, Fábio. Venha sempre trazer notícias boas pra gente. Notícias boas, informação pra gente, muito bom. A minha vem doce e já tomou vacina. Já tomou vacina, né? Muito obrigado a vocês. Um excelente fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Tô guardando seu ceviche. Tô obrigado, hein? Vou cobrar. Coisa boa, né? Gente, é. Vou vacinar lá amanhã. E vai parar já já de ficar pulando aqui. Pula, né, gente? Que energia maravilhosa, né? A cara escutou o nome dela aqui pra vacina. Mas tem que tomar, gente. É importante. A minha já tomou, né? Porque em doze... Eu peguei covid depois da vacina. Eu fui descobrir no último dia. No último dia eu fiquei ruim. Aí eu fui fazer exame, deu positivo. Dois dias depois já deu negativo. Eu fiquei ruim um dia. Muito louco isso, né? É, é, é. Não tem padrão. Não dá pra você saber o que aconteceu. Não tem nada. Não escolhe, né? Tem que se proteger. Tem que se proteger, não tem medo. Está tendo novamente. Tem junto com a outra agora, né? É covid, é influenza, é gripe normal. Até com dengue. Já teve as quatro coisas de uma vez só, gente. Sim, gente. O segredo é aumentar a imunidade. A gente vai ter que conviver com isso. Então é melhor seguir tranquilo. Com responsabilidade. É tranquilo com responsabilidade. Tranquilidade, mas, enfim, não ficar também apavorado. Tranquilidade com responsabilidade. Com certeza. E a álcool, lavar as mãos, a máscara e os cuidados básicos, né? Mas voltamos. Falando em álcool, que você falou pra pôr na mão, vamos pôr aqui dentro? Como é que é? Falando em álcool, vamos colocar aqui dentro? Menino, não pode falar. Não, é o tempero. É o temperinho. É o tempero, gente. Calma. Como chama? Pisco. Pisco. Aguardante de uva. De uva. De uva. De uva eu nunca tinha visto. Isso é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que ninguém nunca imaginou, que é basicamente uma caipirinha de peixe isso, né? Caipirinha de peixe, tá aí, gente. Os ingredientes que foram aqui dentro são os mesmos do ceviche. Boa. Né? Ah, era cegando isso. Prontinho. Só pra misturar. E aqui tá o nosso coquetel de leite de tigre. Leite? Pra acompanhar o ceviche. Pra acompanhar o ceviche. Olha que bonito, gente, pra essa sexta-feira. É um prato bonito, né? É, né? Sabe pra quem quer fazer uma consultoria contigo? Quais as redes? Como que a gente encontra você? Meu Instagram, luiz.comz.bos.vidal. Ou meu telefone, 119417666676. Consultoria, aula, evento, cozinhar na casa do cliente, ensinar a família a cozinhar. Isso é uma boa. Você treina funcionário também? Treino. Olha que bacana. Obrigada, viu, Chef? E aí, eu assisto funcionários residenciais. Alô? Alô? Com quem falo? É o Leda. Oi? É o Leda. Leda? Isso. Oi, Ledinha. Tá falando de onde? Eu tô falando aqui da Ravirante do Sul, em Santiago. Bem-vinda, amada. Você quer fazer uma pergunta? Leda, tá gostando do programa, Leda? Fala que sim, hein? Ah, eu adoro vocês. Eu assisto sempre. Fofa. Que bom, querida. Você quer fazer uma pergunta? Não, é só você dizer que eu tô assistindo vocês. Eu amo vocês. Ah, que fofa, Leda. Meu coração. O que você vai fazer hoje, Leda? Eu assisti a minha também, eu adorei. Me conta uma coisa. O que você vai fazer hoje de bom? De bom, hein? Ah, eu sei. Vai preparar o que hoje de comida? Ou tá pronto? Tá pronta. Tá pronta? O que você fez de bom? Ah, eu fiz um arroz, uma carne, uma salada de tomate com cebola. Adoro salada de tomate. Nani, Venancio, ama tomate também. O que mais? Eu amo tomate. O que mais você fez, Leda? Ah, e agora de paz eu fiz um bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Sim, ó. Que delícia. Boa, hein? Um final de semana maravilhoso, cheia de coisas positivas, alegria. Você gosta de forró? Eu gosto. Tá frio aí no Rio Grande do Sul? Aqui também, tá muito calor. Tá muito calor? Isso. É bom, calorzinho é bom. É gostoso. Você gosta de forró, Leda? Eu gosto. Você dança um forrózinho? Um pouquinho. Se não dança, vai no seu ritmo, vai do jeito que você sabe. Ó, em homenagem a você, Diogo Cachorrão, viu? Essa música vai pra você, hein? Tá legal. Um beijo, um final de semana incrível. Beijo. Tá, pra vocês todos aí. Obrigada, amada. Nós vamos pro intervalo, mas só com você cantando. Aê, vamos embora. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Segura. Sucesso do Cachorrão. Pra tocar o coração do apaixonado. Segura, amiguinhos. Uh! Depois que você foi embora, a solidão bateu, entrou na minha porta. Então me diz o que é que eu faço agora sem você. Você não teve sentimentos e não pensou no nosso casamento, nos nossos planos, nossa vida a dois, no relacionamento. Eu já mudei o meu status, minha foto do perfil. Joguei toda saudade lá, ó. Uh! Mas não deu. Mas não deu. Nesse jogo do amor você venceu. Você é cachorrão!